Salve, salve, alienígenas! Pra quem não conhece, meu nome é Michael, pra quem me conhece, meu nome é Michael também. E hoje eu vou te mostrar mais um paraíso aqui em Governador, Salsurã, que é a praia Gancho João do Campo. Isso aí, Gancho João do Campo. Vai entrar aqui, onde tem essa placa de acesso livre à praia. E a gente vai entrar aqui, número 1277. Vai seguir reto aqui. Essa trilha é em torno de 10 minutos de caminhada. Lembrando que a localização desse ponto exato que a gente está partindo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é pra não ter erro. Aqui não tem estacionamento, eu te recomendo estacionar pela estrada, em algum lugar mais longe, e vir caminhando até aqui e acessar a praia. Beleza? E já curte aí, comenta, compartilha, se inscreve no canal, deixa o joinha e vamos lá que vocês vão se apaixonar nessa praia. Certo, ela é muito linda. Acesso à praia. Aqui, a gente vai ter meio que uma bifurcaçãozinha. Ali já dá pra ver a praia, só seguir reto. Ficou apenas 10 minutos de caminhada, aproximadamente, a gente já chega aqui, ó. E agora vamos pra lá, na parte principal da praia. E bem-vindos à praia. De gancho de João do Campos. Cara, mais um paraíso, com o governador Celso Ramos. Olha isso daqui. Que lugar sensacional. A gente não tá com um dia lindo, uma época boa, que tá com muita chuva, mas olha, cara. Olha a calmaria desse local. Imagina se aqui um diazão de sol, cara. Olha isso aí. Mano, que paraíso. Sem dúvidas, mais um lugar incrível que eu vou vir muitas vezes aqui em governo do Celso Ramos. E ficamos por aí. Não esquece aí de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E ao virem, cuidem e preservem. A natureza é minha, ela é tua, ela é nossa e a gente precisa cuidar. Até a próxima linha em ginásio.